A polícia concluiu o inquérito que apurou o crime de cárcere privado e também tentativa de estupro de uma criança de 8 anos que aconteceu em Novo Lino. De acordo com as informações policiais, o caso aconteceu no final do mês de janeiro e teve como autor um jovem de 22 anos com problemas mentais. Eu vou trazer o Leandro Santiago ao vivo agora, para que o Leandro nos passe informações e os detalhes que você tem sobre esse caso agora, Leandro, sobre essa situação, o que é que aconteceu. Me parece que uma adolescente que tem problemas, que arrastou essa criança até a casa dela, amarrou com fios, enfim, e o que aconteceu? Exatamente, Wilson, foi desse jeito e como você disse agora, a polícia concluiu o inquérito sobre esse caso e decidiu pelo indiciamento desse jovem de 22 anos por cárcere privado e também por tentativa de estupro. Esse caso aconteceu em Novo Lino, uma criança de 8 anos foi atraída até a casa do vizinho com um brinquedo. Chegando lá, essa criança foi amarrada a uma cama com um fio de carregador de celular e teve um pano colocado na boca. A mãe deu falta dessa criança, procurou e acabou achando exatamente na casa do vizinho. Essa criança já estava até sem roupa. Felizmente, deu tempo de evitar o abuso. Esse homem foi detido, esse jovem de 22 anos acabou detido pela polícia. Depois a mãe disse que ele usava remédios controlados e ele possui problemas mentais. Ainda assim, por justiça, a delegacia indiciou, decidiu pelo indiciamento desse jovem. A chefe de cartório da delegacia de Novo Lino, Desirê Amaral, nos mandou um vídeo e nos traz mais detalhes. Vamos ouvir. Trata-se de um inquérito policial presidido pelo delegado Paulo Cerqueira, aqui do município de Novo Lino, que concluiu pelo indiciamento de um rapaz de 22 anos, pelo fato dele ter, no finalzinho do mês de janeiro, de seduzir uma criança que estava na porta da casa dele, uma vizinha de 8 anos. E ele, com o argumento que havia um brinquedo na casa, a criança até adentrado dentro da residência, enquanto brincava na porta, ela entrou. E lá dentro, ele amarrou essa criança com os braços com fio de fone de celular e colocou um pano na boca dela. Em seguida, ele tentou ter relações sexuais com essa criança e só foi impedido porque a mãe dele conseguiu entrar na casa e impediu que o fato se consumasse. Nesse momento, a mãe da criança também estava na rua, em busca dela, escutou os gritos e, quando entrou, presenciou a criança, ainda amarrada, com o pano na boca, semenua, e a mãe do autor tentando impedir. A mãe conseguiu tirar essa criança do local, procurou a ajuda do conselho tutelar e vieram aqui para a delegacia de Novo Lino, onde o inquérito tramitou. O rapaz, inicialmente havia essa informação, que ele era menor de idade, mas ele tinha 22 anos. A própria mãe do autor confirmou o fato e também adicionou a informação que ele tem problemas mentais e juntou documentos comprovatores, que realmente ele faz uso de medicação controlada. Mesmo assim, ele estava em surto e, graças a Deus, não conseguiu consumar o fato. O inquérito já foi concluído e foi encaminhado já para o Judiciário Alagoano, aqui para o fórum de Colônia Neopudim. Momentos de tensão que essa criança viveu, né, Wilson? Foi ameaçado, inclusive, por esse homem com uma faca. Mas, como disse agora a chefe de cartório, tanto a mãe da vítima quanto a mãe do autor agiram rapidamente e impediram algo ainda pior de acontecer. Então, o caso segue. Esse jovem de 22 anos, apesar dos problemas mentais, acabou indiciado por cárcere privado e tentativa de estupro. Qualquer novidade, a gente vai trazer aqui no Fica Alerta. Volto com você, Wilson.